A professora Sandra Alvim foi professora da FAO, História da Arte 1 e 2. Sandra realizou uma pesquisa sobre a arquitetura das igrejas coloniais na cidade do Rio de Janeiro, tema da sua tese de doutoramento na Surbone. Com produtos dessa pesquisa, Sandra criou e coordenou o Núcleo de Estudos de Arquitetura Colonial, o NEAC, e produziu uma coleção de três volumes intitulada Arquitetura Religiosa Colonial no Rio de Janeiro. No prefácio do volume 3, Paulo Quinaus cita um pouco essa relação que os alunos tinham com as aulas da Sandra. Sandra, seus antigos alunos ainda guardam na memória as aulas e palestras que conquistavam interesse para análise da forma artística e que, acima de tudo, provocavam capacidade de ver. Sua presença atraía inúmeros estudantes que passavam a colaborar nas suas pesquisas, realizando levantamentos arquitetônicos e desenhos analíticos, além de vasculiares arquivos e bibliotecas. Eu fui uma dessas antigas alunas e as minhas aulas com a Sandra eram sábado de manhã. Ninguém perdia. E se eu estou aqui ainda hoje, virei professora, foi Sandra que foi minha grande inspiração. Nós aproveitamos para contar para vocês e eu estou agora reativando o Núcleo de Estudos de Arquitetura Colonial da professora Sandra, de modo que os alunos possam ter acesso a todo esse acervo, essa pesquisa, em breve. Eu sou a Anila Pátria, viva ao Bosque da Memória, Alameira Sambelzinha.